Hoje eu vou te entregar um checklist com 9 itens que eu olho antes de fazer um day trade Isso vai ajudar muito nas suas operações e consequentemente nos seus resultados Esse é o vídeo 207 do 10.01, sejam todos muito bem-vindos Fala rapaziada, Paulo e Lima na área Eu vou mostrar pra você a tela do meu computador onde tem uma apresentação que eu preparei pra vocês E depois eu vou levando você pro gráfico Então eu vou te mostrando item a item e vou te mostrando aonde que você localiza E como que eu faço pra enxergar isso Qual que é a leitura de contexto que eu tenho olhando esses itens No final do vídeo, se for relevante, eu vou cobrar o seu like, sua inscrição, fechou? Vamos lá pra tela do meu computador aonde eu quero te mostrar exatamente isso 9 itens pra avaliar antes de abrir um trade Eu separei em 3 tópicos aqui e a gente vai caminhando E chega aqui no nosso primeiro item que é onde Aonde o preço está? Eu quero a primeira coisa que eu olho pro mercado, que eu olho pra um gráfico é o seguinte Aonde que o preço está? E quais são... pra eu ter uma noção, eu preciso ter referências Quais são as referências que eu vou buscar? Fechamento, ajuste, acúmulo, tá? Por quê? Tudo isso daqui tá em cima de negócios Fechamento é um indicador universal Aonde vai ser... todo mundo vai usar como referência As variações de amanhã vão ser em cima do fechamento de hoje Os ajustes é onde os grandes vão estar posicionados E os acúmulos foram a maior quantidade de negócios que teve pro dia Basicamente então, eu venho pro mercado E eu olho e avalio aonde eu estou Como se fosse hoje, eu estivesse olhando aqui Às 9 horas da manhã Eu estou bem abaixo dos acúmulos anteriores Eu estou bem abaixo dos ajustes anteriores Então, pra mim, tem aqui nítido e claro Uma tendência de baixa de curto prazo, tá bom? Então, eu olhei ajustes Eu olhei acúmulos, tá? E aí eu identifiquei Pô, visualmente tá interessante Esses dois caras aqui, tá? O ajuste e o acúmulo E aí eu começo a prestar atenção no seguinte Dos últimos fechamentos Esse, 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 esse Eu tô abaixo de todos, cara Então, sim Se eu tivesse um, 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 um caráter Pra avaliar, ó Nível 1 de tendência de baixa Nível 2 de tendência de baixa Nível 3 de tendência de baixa Nesse momento do onde eu estaria aqui Olhando isso, tá bom? Então, eu tô abaixo dos acúmulos Ou seja, não tem ninguém bem posicionado Por acúmulo nem por ajuste E nem por fechamento, tá bom? Aí a gente vem pro segundo ponto É, na verdade não ficou muito claro Bom, se eu tenho esses três pontos aqui Pra baixo, o que que eu vou procurar? O que que eu devo procurar? Por vendas, né? Ah, Paulinho, mas o Just, ele daria uma compra? Sim, não Depende Por quê? Porque eu posso procurar por vendas, tá? E aí, você vai entender que existe O Just não é um modelo contra a tendência Ele é contra o movimento, tá bom? Por exemplo, hoje O mercado caindo Se ele sobe aqui Eu estaria vendendo Eu estaria na contra a tendência? Não Totalmente não, tá? E aí, eu vou pro meu segundo ponto Que é o seguinte Beleza Eu vou procurar uma operação de venda Porque eu estou pra baixo De ajuste, de acúmulo, etc, etc, etc E agora Eu preciso abordar um aspecto muito importante Que é o quê? O risco Quanto vale o meu stop? Onde que tá esse stop? E quantos contratos que eu vou colocar? Basicamente, eu faço a seguinte conta Digamos que eu vou vender esse mercado Em qualquer preço que for Eu vou marcar um preço aleatório Aqui no 5.311, tá? Eu estabeleço que lá no 5.311 Seria a minha venda E aí, eu preciso estabelecer o seguinte Quantos pontos eu vou estopar? Eu vou estopar com 5, com 10, com 15, com 20, tá? Quanto custa o meu trade? Ah, o meu trade custa 10 pontos Beleza Se o meu trade custa 10 pontos E eu posso perder, por exemplo, nesse trade 100 reais Eu posso operar um contrato Ah, eu posso perder nesse trade 200 reais E nós vamos chegar lá Então eu posso operar dois contratos E por aí vai Diferente do que as pessoas te ensinam Sobre stop na cima do candle Eu não olho desta forma Eu olho por razão de financeiro, tá bom? Então quanto vale o meu stop? Onde ele vai ficar? É uma região legal? É uma região interessante? Pô, eu também não queria comprar o mercado Aqui no 5.311 E estopar em cima de um ajuste Pô, então às vezes se eu reduzir A quantidade de contrato E alongar meu trade faz sentido Ou eu tentar vender um pouquinho mais caro Eu tô avaliando o cenário inteiro Ao invés de prestar simplesmente atenção Num padrãozinho de gráfico, tá bom? E aí nós vamos pro terceiro ponto Que são o quê? Pras pessoas que gostam de gráfico Sim, eu também olho Eu os considero, tá? O que eu faria dentro do gráfico? Aliás, o que eu faço? O que me chama atenção? O que eu presto atenção Para um operacional com gráfico? E é o que eu deixei maior, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouquinho As médias Como que eu uso as médias? Price Action Qual que é o sentido do Price Action? Primeiro As médias elas vão fazer um serviço pra mim Que os ajustes, os acúmulos E os próprios fechamentos e candles Eles vão trazer Diferentemente do que a maior forma das pessoas analisam as médias Eu tenho um jeito característico de olhar As pessoas estão olhando as médias o seguinte Ah, tá caindo a média Então temos que procurar a venda Na verdade eu uso a média pra procurar o contra do que ela tá fazendo Então, por exemplo Eu quero fazer uma venda aqui no 5.317 Esse preço ele vai tá pertinho da média Ou ele vai tá bem afastado da média? Ele vai tá bem afastado da média Pô, então faz sentido Por quê? Porque eu aprendi lá no meu livro de análise gráfica Há muitos anos atrás E você deve ter aprendido no seu também Que o preço Ele se afasta da média Ele retorna à média Ele se afasta da média Ele retorna à média Ele se afasta da média Ele retorna à média Sim, então se eu estou procurando um movimento contra Quando ele está longe da média Faz total sentido pra que eu entre na compra, tá bom? Vamos lá Price section É uma ferramenta sensacional Que as pessoas deixam ela mal explorada Por quê? Porque as pessoas jogam mais uma vez Toda a carga em cima do price section Aqui acho que vai ser difícil Não, aqui tem uma região do just Que teve um, vamos dizer, um price section O que que eu quero? Eu quero avaliar por situações e lugares Onde tenham suportes e resistências Mas Eu não quero Que ele seja o tomador de decisão Então eu quero entender Fala, olha, peraí Aqui Tiraram a minha setinha Eu não tô conseguindo me comunicar com o Profit Faz dela aqui, ó Aqui Eu tenho uma região de price section Então eu vou procurar O que aqui nessa região? Isso daqui, ó Eu vou procurar padrões Indicadores Just Seja lá o que for Aonde? Jogado no meio do gráfico Igual eu tracei essa linha aqui? Não Em cima de price sections Em cima de regiões anteriores De suportes e resistências? Sim Faz total sentido E isso muda Igual eu expliquei pra vocês Em um vídeo Dessa semana Que a grande questão não é O que que você vai fazer? É como, quando e onde que você vai fazer? É isso que vai mudar os seus resultados Saber operar? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas Que estão aqui me assistindo Elas sabem operar Ou se não sabem Tem que aprender Tá? E eu tô aqui pra poder te mostrar Não como que você aprende a operar E sim como que você Melhora o seu operacional Como é que você Aperfeiçoa o seu operacional Para evitar Com que você se frustre Perca dinheiro E saia quebrando E por aí vai Tá? Esse é o cenário Com que a maior parte das pessoas fazem Porque Elas não querem entender Elas não querem prestar atenção Pera aí Deixa eu ver Isso aqui faz sentido Aqui encaixa Pô, deu stop Beleza Não tem problema Agora não Ela quer aprender um padrão E esse padrão Ela só fica apertando o botão Cara, se você quiser fazer day trade Se você quiser trabalhar no mercado financeiro Que é risco pra caramba Mercado de banco Você precisa Ligar uma chavinha E entender Que Não é impossível Não é Mas também Não é tão simplesinho Quanto um conto de fadas Tá? Dá pra fazer? Claro que dá pra fazer É Difícil pra caralho Paulo E vou ter que me esforçar? Não Você precisa só sair da sua zona de conforto Entender que Tem sim Muita possibilidade Pra você Executar Cara Tem como Entrar em operações por scalper Operações por gráfico Operações por fluxo Aonde que as pessoas erram E aonde que elas percam Em achar Que aquilo Vai acontecer Sempre E todas as vezes E aí Ela se acomoda Por que? Ela fala Ah, é só a hora que eu Ver aqui uma estrela cadente Eu aperto o botão e vai Não É muito mais interessante Com que você Entenda Aonde essa estrela cadente Está se formando Aonde esse padrão de gráfico Está se formando Aonde você está comprando Se eu te oferecer um celular Por exemplo Como esse aqui Você não vai simplesmente Apertar um botão Pra comprar Você vai fazer uma pesquisa De preço Você vai ter uma noção De referência De quanto vale isso daqui Você não simplesmente Aperta Hum, vou comprar Não é assim que você faz No seu dia a dia Mas nesse cara aqui Você faz isso O cara vai lá Te ensina Olha, toda vez que você Vê um celular verde Você compra Aí você fica lá esperando Aí a hora que aparece Um celular verde Você compra Você não sabe nem o preço Que você pagou Eu faço isso Nos treinamentos Às vezes com as pessoas No ao vivo Eu chego e tal Eu mostro E aí eu pergunto assim Hoje você fez qual operação Cara? Ah, eu fiz essa Que preço você pagou Cara? Não sei Ele trava São poucos que sabem O preço que pagaram O cara fala Não sei Como que você não sabe Eu não preciso saber não Tem lá no gráfico Mas você não sabe O preço que você pagou No contrato Ou seja Ele tá mais uma vez Olhando A figura O desenho O gráfico Mas ele não tem a referência Não tem o padrão Sem a referência Sem o padrão Pode aprender Ler livro de análise técnica Tanto que vocês quiserem Que não vai adiantar Espero que eu tenha Te ajudado nesse vídeo Um checklist Que sim São as coisas que eu olho Que fazem sentido pra mim E que funcionam Que vão te ajudar A melhorar seus resultados Troca disso Eu conto com o seu like Com a sua inscrição Nesse canal E pra todo mundo Que pergunta Todos os links úteis Estão na descrição Deste vídeo Valeu demais Eu te vejo amanhã Tchau